Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagem. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre Evandro Teixeira, um dos maiores nomes do fotojornalismo do Brasil. Faleceu no Rio de Janeiro aos 88 anos de idade. Evandro Teixeira, um dos maiores nomes no fotojornalismo brasileiro, faleceu neste dia 4 de novembro de 2024, aos 88 anos do Rio de Janeiro. O fotógrafo, inúmeras vezes premiado e autor de imagens marcantes da história do Brasil e até de outros países, estava internado na Clínica São Vicente na Gávea, zona sul do Rio. A causa do falecimento foi falência múltipla dos órgãos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Evandro deixou a esposa Marli, o que esteve casado por 60 anos, duas filhas e três netas. O corpo do fotógrafo foi velado em cerimônia aberta na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, neste dia 5 de novembro de 2024, e o corpo cremado em cerimônia restrita aos familiares, onde suas cinzas serão levadas para Canudos, na Bahia. Uma grande perda para o fotojornalismo do Brasil. Ele que marcou a história do jornalismo por quase 70 anos. Então noticiamos o falecimento desse lendário fotógrafo jornalista, Evandro Teixeira, a 88 anos de idade. Mais uma vez agradecendo a Rita de Cássia e o Ricardo, lá do Porto Alegre, também nosso parceiro Bruno Madeira. Obrigado pela parceria de sempre. Esse é o canal Edson Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.